Alunos da Universidade Federal do Piauí promoveram na tarde de hoje uma campanha de combate a infecções sexualmente transmissíveis durante as festas de carnaval. A ideia é exatamente conscientizar quem vai para a folia na rua. Carna 3 Autotestes para HIV, aferição de pressão e testes de glicemia foram o carro-chefe da ação que aconteceu em parceria entre a Universidade Federal do Piauí e o Centro de Testagem e Aconselhamento de Teresina. A Hanayra, estudante do terceiro período do curso de jornalismo, aproveitou para dar uma passadinha e conferir a pressão e os níveis de açúcar no sangue. Ela me indicou diminuir açúcar e carboidrato. Isso é muito bom, né? Que traz os alunos aqui para dentro, para eles saberem como está a saúde. É muito importante. Com o carnaval chegando, o objetivo é prevenir para não remediar. Pensando nisso, o grupo de estudantes da Atlética do curso de jornalismo decidiu promover a ação pela primeira vez. A gente sabe que, olhando os dados, os maiores contaminados são pessoas da nossa faixa etária, entre 20 a 40 anos de idade. Então a gente trouxe essa ação aqui para o CCE da Universidade, onde concentra a maior quantidade desse público, né? E nosso objetivo é justamente esse, trazer conscientização numa época de festa, em que às vezes a pessoa acaba não se cuidando, não se precavendo, pega um ST, uma gravidez indesejada também. Em 2023, Teresina registrou 100 casos de HIV, conforme dados do indicador da AIDS nos municípios brasileiros. A maior parte são homens, com 81 registros. Em todo o Piauí, de 2015 a 2023, foram mais de 3 mil casos. A gente veio aqui fazer a distribuição desse autoteste, né? Que é importante agora nesse período pré-carnaval também, ensinando o pessoal a usar. Que ele é importante, porque a pessoa pode fazer mesmo em casa, tranquilamente. E ele é bem prático, tem um videozinho nele, vem um vídeo explicando o passo a passo, como é que faz, como é que usa. Mas é um suave estilo, é parecido com o do Covid, que é utilizado. Coloca na boca, passa na boca e coloca lá, vem a solução para colocar, coloca a fitinha e sai o resultado. Em menos de 20 minutos já sai o resultado. E aí, tendo esse resultado, não é fecho diagnóstico do HIV, certo? Mas já acende um alerta para a pessoa ficar prestando atenção, para a pessoa poder... Aí vai no CTA, repete o teste, né? Porque lá a gente faz o teste rápido, não só do HIV, como de sífilis, como também de hepatite C, hepatite B e outras essas ISTs mais comuns. Quem não conseguiu participar da ação, pode receber atendimento preventivo de ISTs no Centro de Testagem e Aconselhamento da Capital. Lá a gente faz o teste rápido, são todos os testes rápidos, sai em menos de 10 minutos, sai todos os testes. A pessoa que é com hora marcada, geralmente, dia de quarta e sexta, tem dispensação de PrEP e PEP, também do HIV.